Não vou falar que é esse caso não, mas muitas pessoas quando vão comprar imóveis, ah, não vou pagar comissão para corretor não, tá doido? Eu vou pagar comissão para corretor, o cara vai levar dinheiro às minhas custas? Aí acaba entrando num negócio furado. Porque o corretor, ele tem registro, cresce, você paga a comissão dele, ou quem está, negocia, tudo o contrato, ou seja, você tem onde reclamar caso alguma coisa dê errado. Agora, comprar por fora com esses falsos corretores, normalmente dá nisso aqui. É golpe na certa. Eu tenho um recado muito.